Nos próximos capítulos da novela Império, o Comendador fará uma surpresa terrível para os seus inimigos. Ele vai mandar um convite anônimo sem nenhuma identificação. No bilhete, será revelado o segredo sujo de cada um deles e uma convocação para um encontro. Maurílio, Theo e Cora não farão a menor ideia de quem está enviando esses convites. Eles deverão aparecer no local marcado e na hora combinada, os seus segredos serão vazados para todo mundo. Quando os três estiverem no local, o Comendador vai aparecer vivo e deixará eles paralisados. Tudo deverá acontecer quando José Alfredo bolar um plano para os seus inimigos. O Comendador anda de um lado para o outro e fala a si mesmo. Já passou da hora daqueles três pagarem pelos seus pecados. Eu vou voltar e vou acabar com eles de uma vez só, com uma mira. Só quero ver a cara de tacho que eles vão ficar quando descobrirem que eu estou vivo. Poucos instantes se passam e o Comendador continua focado em seu plano. Sem pensar duas vezes, ele liga para sua namorada e fala... Isis, eu preciso da sua ajuda para uma coisa. A moça diz... Oi, Zé, eu não posso falar muito agora. Vão começar a desconfiar. Como é que você está? Eu estou com tanta saudade. O Comendador responde... Eu também não estou podendo falar muito, por isso vou ser breve. Eu preciso que você preste muita atenção em mim. Isis começa a ficar preocupada e pergunta... O que está acontecendo, Zé? Por que você está falando desse jeito? Eu estou começando a ficar nervosa. O Comendador diz... Chegou a hora, Isis. É o momento da minha volta. Eu vou fazer isso de uma forma espetacular. Eu só preciso acertar umas coisas antes com umas pessoas. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. A moça respira fundo e fala... Eu estou sentindo que não deve ser boa coisa. Mas me fala... O que você está planejando? E é contra quem dessa vez? O Comendador responde... O Maurílio, o Theo e a Cora. Eu estou com uma ideia genial. Mas nada pode sair do controle. Entende? Tudo tem que funcionar perfeitamente. Nada pode dar errado. Isis fala... Então me conta logo o que você está planejando. Eu não aguento ficar parada desse jeito. Zé Alfredo explica para sua namorada cada etapa de seu plano. E Isis entra em choque. A moça dispara a ficar nervosa e fala... Não, Zé. Eu não vou deixar você fazer uma coisa dessas, jamais. Isso é muito perigoso, muito arriscado. Eu não posso te perder mais uma vez. O Comendador diz... Eu vou fazer de um jeito que vai dar certo. Mas você tem que confiar em mim, meu amor. Com lágrimas nos olhos, Isis diz... Pode esquecer. Não conte comigo para isso. Eu não vou te colocar em perigo. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Império. Aproveita e me conta que nota de 0 a 10 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. O Comendador fica nervoso com a possibilidade do seu plano não dar certo e fala... Eu tenho que fazer isso. Confia em mim, vai dar certo. Eu só preciso que você faça tudo do jeito que a gente combinar. Essas cartas que eu vou enviar, esses convites, eles têm que chegar nas mãos certas, entendeu? Qualquer erro poderá colocar o plano em risco. Isis pensa e diz... Tudo bem, eu vou te ajudar. Mas você tem que me prometer que se perceber que está em perigo, você vai sair correndo, entendeu? Eu não quero saber de você bancando uma de herói contra os seus inimigos. Zé Alfredo fala... Pode deixar, Sweet Child. Vai dar certo. Muito obrigado pela ajuda. Eu preciso que você envie uns convites pra mim. Desse jeito, nada irá sair do controle. Mas o Comendador nem imagina o quão errado ele está. Em instantes, o plano poderá sair completamente de controle e o Imperador ficará a um fio de ter um velório verdadeiro. Poucos instantes se passam e Maurílio recebe uma carta. O homem abre o envelope e comenta consigo mesmo. Mas o que será que é isso? Tá sem remetente. Que coisa estranha. Agora ninguém mais avisa quem é quando manda uma carta? É isso? O rapaz olha para o papel, começa a ler e pergunta... Isso daqui é um convite? É isso mesmo? Gostei do mistério. Vamos descobrir quem é, minha admiradora secreta. Mas Maurílio entra em choque quando começa a ler o papel e vê a seguinte mensagem escrita... Sua mãezinha deve ter sofrido muito por ter um filho igual a você. Me espera no galpão abandonado às 20 horas de amanhã. Ou eu vou te entregar para a polícia. Eu tenho provas. O endereço está logo abaixo. Maurílio termina de ler a carta e começa a tremer. O rapaz fica revoltado e grita... Ainda em choque, Maurílio corre até o computador e pesquisa o endereço indicado. Poucos instantes se passam e ele continua em pânico. Sem saber o que fazer, Maurílio dispara a chorar de tanto nervosismo. A ficha dele cai e ele diz a si mesmo... Não é possível uma coisa dessas. Alguém já está sabendo o que eu fiz com a minha mãe. Como é que eu fui deixar isso acontecer? Como descobriram? Maurílio pensa um pouco e fala... Eu tenho que ir nesse encontro. Eu preciso dar um jeito de calar a boca desse parasita antes que todos saibam o que eu fiz. Eu vou nesse galpão. Mas eu não vou sozinho. Com toda a raiva do mundo, o pilantra pega um revólver, confere se ele está carregado e fala... Você vai comigo. Eu vou descarregar você inteiro na pessoa que me mandou esse convite. Não vai sobrar rastro nenhum. Eu tenho que eliminar qualquer um que saiba o meu segredo. Ninguém pode saber o que eu fiz. Maurílio tenta se acalmar, mas não consegue. Ele continua olhando todos os detalhes da carta para ver se consegue descobrir quem foi que mandou. Poucos instantes se passam e ele fala... Eu vou descobrir quem é que está por trás dessa brincadeirinha. Que eu vou fazer essa pessoa sofrer. Estou sem piedade. Ainda nervoso, ele novamente confere se a sua arma está carregada e começa a se preparar para o encontro, sem imaginar que irá dar de cara com o seu pior inimigo. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Cora chega em casa e vê um envelope com o seu nome nele. A mulher pega o papel e questiona... Uma carta? Para mim? Quem será que me mandou? A moça abre o envelope e lê a seguinte mensagem. Apareça no endereço indicado amanhã às 20 horas, ou todos irão saber o que você fez. Eu tenho como provar o que você fez com o Fernando. Vá até o endereço indicado sozinha, ou irá sofrer as piores consequências. Cora arregala os olhos e questiona... Mas o que é isso? Que brincadeira é essa? Ainda confusa, a mulher sobe até o quarto de seu sobrinho e pergunta... Elivaldo, quem foi que passou aqui em casa e deixou uma correspondência? Fala logo, preciso saber. O rapaz acha esquisito as coisas que a sua tia diz e comenta... Eu não sei do que você está falando. Que correspondência é essa? Ainda em choque, Cora diz... Eu recebi uma carta anônima. Eu preciso saber quem foi que mandou. Você não sabe? Quem foi que colocou esse envelope embaixo da porta? O rapaz responde... Eu não sei de nada, tia. Se eu soubesse de alguma coisa, eu falava. Mas o que está escrito nesse envelope? Cora pensa se deve ou não revelar a verdade e fala... Isso não é da sua conta. Nem sua e nem de ninguém o que está escrito. Eu só tenho que saber quem foi que deixou. Elivaldo diz... Se você não quer contar, é porque tem alguma coisa errada nessa história. Fala logo o que é que está escrito. Cora se nega a falar mais uma vez. E Elivaldo se levanta para tentar pegar o papel. Nervosa, Cora sai andando e impede que o seu sobrinho leia a mensagem. Ainda nervosa, ela diz a si mesma... Eu tenho que ir nesse lugar. Eu preciso descobrir quem foi que me mandou essa mensagem. Isso não vai ficar assim. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Theo chega na sua casa e também recebe o envelope. O blogueiro olha para o papel e comenta... Que coisa mais antiga. Até parece que ninguém sabe o que é o computador, o que é o e-mail. Não sabia que as pessoas ainda insistem em mandar papel. Theo abre o envelope e fala... Parece até um convite. Mas qual é o próximo evento que eu estou sendo convidado? Será que é alguma coisa chique? O homem lê a mensagem e percebe que um grande segredo seu está a um ponto de ser revelado. Ele quase cai para trás, dispara a tremer e diz... Isso não pode ser verdade. Mas como é que alguém ficou sabendo uma coisa dessas? Esse era para ser o meu maior segredo. Novamente, ele lê a mensagem em voz alta e diz... Eu sei sobre você e o seu filho. Também sei o que fez com ele. Apareça neste local, ou todos irão saber também. Theo dispara a chorar de tanto nervosismo e fala... Alguém descobriu meu segredo. Deve ter sido algum concorrente. Eu tenho que descobrir quem é essa pessoa. Vou levar uma boa cantinha em dinheiro. Tenho que dar um jeito de calar qualquer um que saiba o que eu fiz. No outro dia, os três chegam ao local indicado no horário do convite. Eles se encontram e Theo questiona... Mas o que é que está acontecendo aqui? Eu posso saber? O que vocês três estão fazendo? Maurílio segura o seu revólver com força e não deixa ninguém perceber que ele está armado. Também confusa com a situação. Cora pergunta... Quem foi que chamou vocês aqui? Era só o que me faltava. Ficar ao lado de um bando de pecadores. A pessoa que escreveu aquela carta devia saber como me provocar. Theo questiona... Então quer dizer que você também recebeu uma carta? É por isso que está aqui? E você grandão, recebeu uma carta também? Maurílio respira fundo e responde... Recebi, mas não é da conta de ninguém o que estava escrito nela. Cora fala... A minha também. É um problema meu e eu achei melhor eu vir resolver o quanto antes. Theo comenta... Então parece que todos nós temos segredos obscuros, é isso mesmo? Mas afinal de contas, quem mandou esse convite? Maurílio fala... Eu não sei. No começo eu pensei que pudesse ser algum trote. Mas a pessoa que escreveu isso deve me conhecer bem. Seja lá quem for, eu vim preparado para acabar com essa palhaçada. Seja lá quem escreveu isso, eu vou acabar com essa pessoa. De repente, todos ouvem a voz do comendador dizer... Você não vai acabar com ninguém, seu traste. Os três arregalam os olhos na mesma hora. Cora começa a tremer e comenta... Eu conheço essa voz. É a voz do Zé. Do José Alfredo. Ele está vivo. Eu sabia que ele estava vivo. Maurílio dispara a tremer de tanto medo. E Theo diz... Isso deve ser um grande engano. Não tem como ser a voz dele. Todos sabem que o José Alfredo não está mais vivo. Maurílio fala... Fica quieto um minuto. Eu também ouvi. Eu conheço essa voz também. De repente, José Alfredo aparece na frente dos três e fala... Tá na hora da gente acertar as contas. O comendador os observa e percebe que todos estão quase passando mal de tão grande que está sendo o choque da sua volta. Maurílio arregala os olhos e questiona... Mas que brincadeira é essa? O que está acontecendo aqui? Ainda com medo, o pilantra pega o revólver e aponta para o comendador. Com raiva, Zé Alfredo fala... Eu acho melhor você abaixar essa arma. Antes que seja pior pra você. Nós não estamos sozinhos. Eu estou com os meus protetores aqui. Cora dispara a chorar sem parar e grita... Isso é um milagre, meu Deus. Só pode ser um milagre. O milagre mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. O meu José Alfredo está vivo. Eu sabia disso. Eu sabia. Eu tinha certeza. Completamente emocionada, Cora corre para abraçar o comendador. Mas ele a segura e impede o abraço. Theo continua com os olhos arregalados e questiona... Mas gente, como é uma coisa dessas foi acontecer? Parece que estou dentro de um filme de terror. Isso é real mesmo. Com toda a raiva do mundo, Maurílio fala... Eu vou acabar com você. E vai ser de verdade dessa vez. Você não podia estar vivo. O comendador se aproxima ainda mais dele e avisa... Tenta atirar. Mas só tenta. Aí você vai ver o que vai acontecer. Cora fala... Zé, eu sabia que você ia voltar. Eu sabia que a gente ainda ia ficar juntos. Isso tudo é um milagre. Muito obrigada, meu Deus. Theo fala... Para de chorar, sua louca. Não está vendo que ele nos chamou aqui por algum motivo? Coisa boa não é. Fala logo, comendador. O que você quer da gente? Maurílio avisa... Ele não tem que querer nada. Ele vai voltar para debaixo da terra. De onde nunca deveria ter saído. Cora avisa... Eu acho melhor você ficar quieto. Antes que eu acabe com você. José Alfredo fala... Eu quero todo mundo aqui em silêncio agora. Calem a boca. Em poucos segundos, um enorme silêncio chega e o comendador diz... Eu nunca parti dessa para uma melhor. Sempre estive vivo. E está na hora da minha volta. Até eu falar... Mas que ótimo isso. Eu posso fazer uma matéria brilhante, de primeira página, sobre a volta triunfal daquele que nunca deveria ter partido. José Alfredo grita... Eu mandei você calar a sua boca e me escutar. Novamente, todos fazem silêncio e o comendador diz... Agora vocês três estão nas minhas mãos. Eu sei o segredinho de cada um de vocês. E não adianta fugir de mim. Eu chamei os três aqui porque eu queria avisar uma coisa pessoalmente. Eu estou voltando. E a partir de hoje, os três são meus. Cora, Theo e Maurílio continuam em choque com tudo que acabou de acontecer. Sem saída, eles resolvem obedecer ao comendador e praticamente se ajoelham à volta triunfal dele. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.